Então, continuando o vídeo aqui, ó, aqui é a Avenida Antônio, Antônio Bueno, aqui no bairro Inamar Eu vou seguir direto essa avenida aqui, Antônio Bueno, depois a continuação dela lá embaixo É a Avenida Navegantes, Avenida dos Navegantes, né? Depois da Avenida dos Navegantes é o Eldorado Bairro do Eldorado, aqui na cidade de Diadema Diadema City Aqui é Diadema Então, é Inamar Bairro do Inamar Bairro do Inamar e depois do bairro do Inamar é o Eldorado, lá embaixo Vou seguir direto aqui, Antônio, Avenida Antônio Bueno Depois da Antônio Bueno tem a Navegantes Logo ali na frente Depois das duas curvas, não, três curvas ali para frente É a Avenida Navegantes, certo? Então, eu vou falar inglês novamente Eu falo inglês novamente Bem, eu estou aqui em Diadema City Essa cidade de Inamar O nome dessa cidade O nome é Inamar Village Inamar Inamar Village Eu estou aqui em Diadema City Diadema City, Brasil E eu estou caminhando, eu estou caminhando aqui na Avenida Avenida Antônio Bueno O nome dessa Avenida Antônio Bueno E depois dessa Avenida Antônio Bueno, tem outra Avenida Avenida Navegantes E depois dessa cidade Depois dessa cidade Depois dessa cidade, Inamar Village Aqui em Diadema City and I have another village over there Over there Is Eldorado Village Another village Eldorado Village Here in Diadema City E, bem, por favor, subscreve meu canal, comente e dê um like para mim, por favor, subscreve, subscreve e dê um like nesse vídeo, e por favor, por favor, subscreve meu canal, subscreve meu canal, por favor, muito obrigado, eu falo português de novo. Então, como eu estava falando aqui em inglês, eu já tinha falado em português também, na nossa língua, que a Avenida Antônio Buena aqui em Inamar, Inamar, Barrino Inamar, depois dela, mais lá para frente, é a Avenida Navegantes, e depois da Avenida Navegantes, é o outro bairro daqui de Diadema, é o bairro Eldorado, aqui é o bairro, aqui é Inamar, Inamar, e depois de Inamar é Eldorado, lá na frente, Então, até daqui a pouco, continuar ali na frente, e eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que estão aqui se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like, então, por favor, se inscrevam, se inscreva, inscreva no meu canal, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer, até daqui a pouco, fui, até daqui a pouco. Então, continuando o vídeo aqui no bairro Inamar, bairro Inamar, aqui em Diadema, cidade de Diadema, aqui é a Avenida Navegantes, tem a padaria aqui, a padaria Navegantes, padaria Navegantes, porque essa avenida aqui é a Avenida Navegantes, A Avenida Navegantes, certo? Então, é o seguinte, vou continuar descendo aqui, a Avenida Navegantes, furou o pneu, Descendo a Avenida Navegantes, na caminhada, trabalhando, andando e trabalhando, Então, por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like, para ajudar, para fortalecer, Quem é de Inamar aí, comenta aí, dá um like, Quem é de Inamar, do Eduardo, daqui de Diadema, Se inscreva no meu canal, se inscreva, comenta e dá um like, para ajudar, para fortalecer, Certo? Então, eu vou falar em inglês, agora, vou falar em inglês, agora, vou falar em inglês, agora, Vídeo, Inamar, Inamar Vídeo, aqui é em Diadema City, e, bem, aqui é em Diadema City, Diadema City, E, por favor, se inscreva no meu canal, comente, comente, dê um like, dê um like, Se inscreva no meu canal, e se inscreva no meu canal, e se inscreva no meu canal, Muito obrigada, até a próxima, até a próxima. Então, continuando o vídeo, aqui na Avenida Navegantes, Cidade de Diadema, Bairro Inamar, Inamar, Aqui é o Inamar, Inamar, Diadema City, Então, Quem é daqui de Diadema, Quem é daqui de Diadema, Do bairro Inamar, Do bairro Serraria, Serraria, Do bairro Edorado, De todos os bairros de Diadema, E também de todas as cidades de São Paulo, E de todas as cidades do Brasil, Que estão assistindo meus vídeos, Por favor, se inscreva no meu canal, Comente, dê um like, Comente, dê um like, para ajudar, para fortalecer, Aqui é padaria Inamar, Bairro Inamar, Conhece o bairro Inamar? Inamar, Então, eu vou falar em inglês, agora, Speak English now, Inamar Village, Aqui é Inamar Village, In Diadema City, Avenui Navegantes, Name of this Avenui, Avenui Navegantes, Avenui Navegantes, E, bem, Aqui é Diadema City, Brasil, E, bem, Por favor, Subscreva no meu canal, Subscreva no meu canal, Comente, E dê um like, Por favor, Por favor, Subscreva no meu canal, Comente, E dê um like, Para ajudar, Para fortalecer, Até daqui a pouco, Então, Continuando o vídeo aqui, Ali em cima é Inamar, Onde acabei, Acabei parei de andar, Lá em cima do Inamar, Vila do Inamar, Vila do Inamar, Mais Inamar, Diadema City, E aqui embaixo, Já é, Opa, Aqui embaixo, Já é, Eldorado, Eldorado, Aqui em Diadema City, Lá embaixo, Eldorado, Depois da curva, À esquerda e à direita, É o centro, É o Eldorado, Certo, Estou continuando descendo aqui, Estou vindo lá de lá, Do Inamar, Lá de cima, E aí senhores, Vai para o Jardim de Sapopema, Jardim de Sapopema, Então, Vou descer, Estou descendo, Estou descendo, Essa rua, Rua não, Acho que aqui ainda é a avenida, É a avenida, Ou é a rua, Vou perguntar ali, Eu fiz a curva ali, E desci aqui, Estou descendo ali, Certo, Então, Por favor, Se inscrevam no meu canal, Se inscrevam, Comentem, Dá um like, Para ajudar, Para fortalecer, Comentem, Dá um like, Se inscrevam no meu canal, Comentem, Dá um like, Se inscrevam no meu canal, E eu vou falar em inglês, Agora eu falo em inglês, Eu sou bem, Agora, Eu sou em mention, Eldorado, V Cottцу, Aqui em de Ademar, Euchre, E, Eudorado, Eu sou em Yard, E, Bem, Por favor, ebten, Abonnez em meu canal, Abonnez em meu canal, Comente, E dá um like, Aqui é de Addemar, Addemar, blur, Muito obrigado, até a próxima. Centro do Eudorado. Centro do Eudorado. Centro do Eudorado. Aqui de Diadema. Cidade de Diadema, certo? E aí, bro, comprou um boné hoje? Não? Tá meio duro? Passa o cartão. Falou, valeu. Passa outra hora. Obrigado. Valeu. Eudorado. Cidade de Diadema. Então, por favor, se inscreva no meu canal aí, comenta e dá um like pra ajudar, pra fortalecer. Quem é aqui de Eudorado, se inscreva no meu canal. Quem é de Inamar. Quem é de qualquer bairro, vila, da cidade de Diadema. De qualquer cidade, de todas as cidades do Brasil, que estão se inscrevendo no meu canal, assistindo meus vídeos. Comenta, por favor, comenta aí. Dá um like pra ajudar, pra fortalecer. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, pra me ajudar a fortalecer o canal. Certo? Então, como eu estava falando, aqui embaixo, ó, na direita, logo ali, aqui embaixo. A direita. A próxima curva ali, à direita. A próxima esquina, à direita. Virando ali, à direita. Direto e reto. É o centro... É o centro do... Bairro Eudorado. Aqui de Diadema, certo? E virando à esquerda, logo ali na frente, é o estádio de futebol. Água Santa. Certo? Água Santa. Então, por favor, então, se inscreve no meu canal. Comenta e dá um like pra ajudar, pra fortalecer o canal. Esse ônibus aí vai para o Terminal Pirapaurinha. Terminal Pirapaurinha, Diadema. Eu vim de lá. Do Terminal Pirapaurinha. Eu vou gravar um vídeo aí, eu já falei logo no início, que eu vou gravar um vídeo andando no ônibus. Esse também vai para o Terminal Pirapaurinha. Aí eu gravei um vídeo aí, vindo de ônibus. Vai ser um vídeo separado desse de caminhada a pé, certo? Então, e agora eu vou falar em inglês. Agora, speak English again. Well, over there. Over there, in the top of this street. In the top... The high, 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 high in the top of this street is Inamar Village. Inamar Village. Inamar Village. Here in Diadema City. Diadema City. São Paulo, Brasil. And well... Here, next corner, in the right side, right side, next street, next corner, right side. It's downtown, downtown, downtown of the village, Eldorado Village. It's another village. Vamos para a boné, amigo? Boné. Vamos para a boné, amigo? Vamos para a boné? Meia. Tem meia também. Vamos para a meia. Boné, amigo? Era 30, agora é 20. Tem meia também. Então, como eu estava falando em inglês aqui. Well, I speak English. English. Well, this place in the right side, next corner in the right side, is Inamar Village. Here in Diadema City. Compre a boné, moça, para o marido. Presente de Natal. Marido para o namorado. Well, Eldorado Village, here, Eldorado Village, here in Diadema City. Eldorado Village, Diadema City. It's over there in the top, and over there, next corner in the right side. And if you want to go to football, soccer, stadium, stadium, Agua Santa, the name of this club, soccer club, football, no, football, Brazilian football, soccer, soccer club, the name, 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 Agua Santa, Agua Santa football club, stadium, stadium, is over there in the right side, oh, right side, no, in the left side, in the left side, you go in the left side, over there, this corner in the left side, go to stadium, stadium, football, soccer, stadium, of that club, the club, football club, soccer club, Agua Santa, Agua Santa football club club, over there in the right, the left side, can you see, and the right side, right side you go to, we can go, you can go, I can go, and you can go to downtown, downtown of this village, Eldorado village, here in Diadema city, well, I speak in Portuguese and in English, because some guys from another countries need to know and like, watch my videos when I speak English also, it's because I speak in English and speak in Portuguese, Portuguese is Brazilian language, it's my language, here, it's mother, mother language, the mother, mother, my mother language, it's Portuguese language, and well, please, please, subscribe my channel, subscribe my channel, comment, comment, and give me one like, give me one like in this video, thank you very much, now I speak in Portuguese, I speak in my language, Portuguese language, so, so, when I was talking there, I was going up to the left side, that side of football, there is the right side of the football team here, the Agua Santa Football Club, Agua Santa Football Club, it's there, the stadium, the stadium of football, and here on the right side is the center, center of the village here, the bairro Eldorado, the center of Eldorado, Eldorado. centro, it's in English, downtown, Eldorado or downtown, Eldorado village downtown, Eldorado village, it's one village of the Diadema city, opa, desculpa, I was talking in Portuguese, português, I'm talking in English again, so, Dautau significa the center, the center, and Eldorado is a village, it's a village, it's a village from the city of Diadema, right? So, for those who don't know English, don't worry, it's the same thing, I also speak in English, because there are many foreigners from other countries that watch my videos, and so they also like to hear hear when I speak in English, you know, so that's why I speak in Portuguese and English, right? and soon it will rain, it's going to rain, it's going to rain, it's going to rain, it's going to rain, water, and then you buy a monae? thank you! I also buy a monae? I buy a monae? I buy a monae, you buy a monae? O céu está escuro... tem muito... um monte... muitos... brinquedos... brinquedos 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 brinquedos... brinquedo está vindo brinquedo está vindo brinquedo Rain is coming, coming rain, strong rain, and well I speak in Portuguese again, então como estou falando aqui em inglês, ó, céu escuro, céu está preto, negro, com nuvens negras pretas aí ó, porque vai chover daqui a pouco, vai cair muita água, vai chover muito, olha aí como está, seu céu está escuro, é muita nuvem preta aqui, que vai cair muita água daqui a pouco, vai chover, vai chover, vai cair água, olha o estado de água santa lá em cima, água santa, aqui no Eldorado, Eldorado, Diadema City, Brasil, então, é o seguinte, eu vou parar aqui novamente, vou continuar ali na frente, e então por favor se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, comenta, comenta, dá um like, se inscreva no meu canal para ajudar, para fortalecer, e quem puder aí, se tiver uns trocadinhos aí, e puder colaborar comigo, eu coloco sempre meu Pix na área da descrição de todos os vídeos, que é o número do meu celular, então é só, é o número do meu celular, é só vocês acessarem o Pix aí e colaborar comigo, eu aceito qualquer colaboração, qualquer quantia, entendeu, para me ajudar aí, porque as vendas assim na rua, isso está difícil para mim, eu sou, trabalho na rua andando, né, vendendo boné, ambulante, entendeu, e eu quase não estou vendendo nada, hoje mesmo não vendi quase nada, vendi só dois pacotinhos de e-mail ali, ganho 4 reais em cada pacotinho, entendeu, aí não estou ganhando quase nada, mal está dando para pagar as contas, estou pagando as contas quase, quase apertado, apertado para pagar as contas, aluguel de casa, luz, conta de luz, de água, de internet, entendeu, aí não está dando nem para mim comprar roupa, nem calçado, nem nada, entendeu, então eu vou passar esse Natal, esse Natal aqui sem comprar nada, 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 nada novo, vou passar com as mesmas roupas velhas de anos, entendeu, e o mesmo calçado, a mesma bota de mais de 5 anos que eu tenho ela, então se alguém puder colaborar aí, por favor, me ajuda aí, colabora comigo, pode aceitar qualquer quantia, qualquer quantia, qualquer colaboração, de 1 real, de 2 reais, 5 reais, 5 reais, 2 reais, 1 real, 10 real, 20 real, 50 real, 100 real, 1.000 real, qualquer quantia, o que você puder, o que você puder colaborar, se você é rico, milionário, então me colabora com uma quantia boa aí, para me ajudar aí, me ajudar, passar o Natal aí legal aí, entendeu, então muito obrigado aí, eu agradeço aí mais uma vez, e por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer, para ajudar o meu canal, certo, então, aqui é, ali na frente ali, a próxima quadra ali, a próxima esquina ali, já começa o centro, o centro, é o centro, né, do bairro aqui de Eldorado, da cidade de Diadema, está começando a cair uns pingos aqui, pingos de água, né, então eu vou parar o vídeo aqui, agora agradeço mais uma vez, as pessoas aqui, que estão assistindo meus vídeos, comentando, dando like, e aí, Bruno, comprar um boné? Continua, amigo. Então, até daqui a pouco, continuar o vídeo ali na frente, depois do centro ali, depois do centro do Eldorado, que nessa área do centro aí, é muita correria, muita gente, muita loja grande, entendeu, muita gente para ali para cá correndo, eu não costumo gravar muito em um lugar de centro, centro não, entendeu, então até daqui a pouco, olha os morros lá para cima, aquelas casas lá para cima, tudo é Eldorado aí, tudo é Eldorado, vila, bairro do Eldorado, Diadema, certo, e ali embaixo, pode ver que o trânsito está até parado, o trânsito está até parado aqui, porque é o centro, é o centro do bairro Eldorado, aqui de Diadema, certo, então, até daqui a pouco, então, continuando o vídeo aqui, ó, aqui é o centro do Eldorado, Eldorado, centro, Diadema, centro do bairro Eldorado, aqui em Diadema, então, e eu vou falar em inglês, eu novamente, eu falo em inglês, alguém? Bem, agora, aqui é o centro do Eldorado, aqui em Diadema, aqui em Diadema, e por favor, inscreva-se no meu canal, comentem e dê um like, por favor, inscreva-se no meu canal, comentem e dê um like, e bem, eu falo em português, aqui é o centro do Eldorado, centro do Eldorado, cidade de Diadema, então, por favor, se inscreva no meu canal aí, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like para ajudar, para fortalecer, e aí, Bruno, como era bom, né? Era 30, agora é 20, bom né, brother? Só 20, parado. Então, continuando o vídeo aqui, eu estava ali no centro do Eldorado, certo? Aí eu entrei aqui nessa rua aqui, essa rua não, é avenida, certo? Essa avenida indo para lá, vai lá para São Paulo, Santa Mara para lá, Santa Mara para São Paulo, certo? Então, aí eu vou continuar descendo ali e descer aqui e vou voltar, vou voltar porque é o seguinte, para lá não tem nada, para lá tem o Cemitério da Paz, que não tem nada, só tem túmulo lá em cemitério, entendeu? Eu nem vou em cemitério, porque eu não ando em cemitério, meu negócio é andar na rua mesmo, trabalhando, caminhada a pé, caminhada a pé, caminhada é walking Brasil, é caminhada na rua, andando na rua e de ônibus e a pé, e na caminhada e andando e vendendo boné, e aí os boné. E aí, Bruno? Olha os boné, Bruno. Boné da hora, não? Só boné da hora. Na caminhada, walking Brasil, é andando e trabalhando, não tem essa de ficar gravando no cemitério não, entendeu? Só porque eu gravei aquele cemitério, lá teve uns dois, três, é que eu pedi para gravar o cemitério, que você viu que eu era gravando no cemitério, maluco? Trabalhando na rua, na rua, por aí trabalhando, andando e trabalhando, andando e trabalhando, e cemitério eu vou vender para quê? Quer ir para os mortos? Vender boné para os mortos no estúmulo, que está tudo morto lá? Entendeu? Então, para lá é o cemitério da paz. Quer ir para o cemitério? Já morreu? Vai para o cemitério. Vai lá para o cemitério da paz. Entendeu? Isso mesmo. Olha o Volvo. E aí, vovô? Esse caminhão é um vovô, hein? Volvo. Então, hoje já andei muito, já gravei muito vídeo hoje, e é o seguinte, esse é o último vídeo, é a última parte de vídeo de hoje, porque com certeza já gravei acho que uma hora ou mais, uma hora de vídeo. Eu gravei um vídeo muito longo ontem, ontem eu gravei um vídeo muito longo, um vídeo de quase duas horas, fiquei até de madrugada para gravar, entendeu? E às vezes eu fico até de madrugada, acabo acordando tarde, e às vezes nem consigo dormir, nem durmo quase nada, para ficar gravando vídeo de duas horas, entendeu? Eu estou reparando aí que o pessoal não está dando muita atenção não, no vídeo de caminhada, de andando a pé aí na caminhada, entendeu? Ficar gravando vídeo de muito longo aí, perdendo um tempo, tem que trabalhar, dormir cedo, acordar cedo e trabalhar, pagar minhas contas, que é o seguinte, estou colocando meu pix na descrição aí, o que está adiantando é nada, seis meses, só uma pessoa que colaborou comigo, apenas uma pessoa que colaborou com 20 mil reais, mas a maioria não está nem aí com ninguém não, maluco, entendeu? Eu sofro aí na rua para arrumar, para pagar o aluguel aí, a luz e a água e a internet, entendeu? Eu falei aí, já em vários vídeos eu falei isso, pedindo uma ajuda, uma colaboração aí, ninguém reconhece, só uma pessoa reconheceu em seis meses, e colaborou com 20 reais, entendeu? Então é isso, eu vou parar esse vídeo aqui, é o último vídeo de hoje, última parte de vídeo de hoje, do vídeo de caminhada aqui hoje, na cidade de Diadema, então eu agradeço aí as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like, então se alguém realmente, se alguém tiver algum trocado, ó, que tenha, pessoa que tenha aí um bom coração, esteja e compreenda aí, a minha luta, o meu sofrimento aí na rua, entendeu? E esteja aí, e tenha algum trocado, e tenha algum trocadinho que possa me colaborar comigo, e que colaborar comigo, eu tenho certeza, cara, que Deus, tenho certeza que Deus vai lhe dar em dobro, e irá, 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 irá te ajudar, e você terá sorte em dobro, irá terá muita sorte em colaborar comigo, entendeu? Em qualquer quantia, eu já falei aí, eu coloco na área da descrição, os vídeos, o meu fixe, e eu já falei, qualquer colaboração, pode ser R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00, entendeu? Porque é o seguinte, eu trabalho, eu trabalho vendendo boné, entendeu, na rua, só que tá difícil mesmo, tá difícil, mas eu não vou ficar andando mendigando na rua não, cara, não tô mendigando na rua, tô trabalhando, vendendo boné, entendeu? Agora no YouTube, não tô mendigando não, só tô pedindo uma colaboração, se alguém quiser colaborar, cara, e compreender, me ajudar, entendeu? Fiquei muito agradecido. Então, bem-vindo à Diadema. Então, aqui é a Diadema, o centro de Eldorado é logo ali, eu passei já ali na frente ali, quando eu não gravei, ali do lado esquerdo ali, é o parque ecológico, certo? E o estádio Água Santa de futebol, também é virando à esquerda aqui, logo ali na frente ali, virando à esquerda aqui, e à direita, logo na frente ali, segunda à direita, naquela avenida lá, avenida, você vai direto e reto do centro de Eldorado ali, no centro de Eldorado, aquela avenidona, vai direto e reto até lá em cima, estádio Água Santa, estádio de futebol aqui do Diadema, certo? É o clube de futebol do Diadema, o Água Santa. Então, e aqui ó, do lado esquerdo, esse parque aí do lado esquerdo é o parque ecológico, parque ecológico aqui do Diadema, certo? E já está começando a garuá chover. Então é isso aí, eu vou falar em inglês agora, só para ir me despedindo aqui em inglês, o pessoal que assiste meus vídeos, os estrangeiros que não entendem português, vou falar em inglês agora aí. Well, I speak English now, I speak English now, well, now is last video, last part of the video, last video of today, because, I think I make, today, more than one hour, more than one hour, and yesterday I make, one longer video, about two hours, and today, and I need, I need sleepy, sleepy, sleepy soon, sleepy good, because, yesterday, I make a video, very big, very, very big, about two hours, very long, long, very long, very, 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 very long, big, big, video, and I sleep, nothing, I sleep, only three hours today, because, and sometimes, some guys, here in Brazil, know, about me, know about me, know about, my, know about my, my work, my job, my job, my job is like this, I work in the street, and I'm poor, I'm poor, do you know, and well, I finish this video now, and appreciate, if you subscribe my channel, please, subscribe my channel, comment, and give me a like, and now, it's rain, rain, and well, this is last video, the end, the end of today, the end, the end, the end, the end of today, finish this video, and please, subscribe my channel, subscribe my channel, comment, comment, and give me a like, ok, thank you very much, I speak Portuguese again, so it's all, it's the last video of today, so I thank you as people, who are subscribed to my channel, commenting, and giving me a like, if you want to help me, if you want to help me, I'm very grateful, thank you, thank you, thank you, I'll see you now, I'll see you then. I'll see you then, I'll see you then, I'll see you then. Obrigado.